Meus caros, bom dia ainda sobre as jornadas mundiais da juventude, ou a jornada mundiais da juventude, pois também não há mais notícia nenhuma, é a única notícia que há em Portugal. A lamentar aquela peregrina que morreu vítima de uma queda em casa de uma família de acolhimento, a lamentar também aquele outro devido croata que se lançou à água sem ver que não tinha profundidade. Bom, há que lamentar muitas outras coisas, mas de qualquer maneira há uma coisa que me mete confusão e outra que eu devo aplaudir. A que mete confusão? É que o Papa esteve hoje e esperavam-se 400 mil pessoas que estivessem com ele em Cascais. Eu pergunto onde é que estão as outras 600 mil, porque nós sabemos que vieram 600 mil mais 400 mil, vieram um milhão de pessoas para Portugal, pelo menos foi largamente noticiado e propagandeado. Se 400 mil estiveram com o Papa, onde é que estiveram as outras? Porque eu penso que um dos principais motivos que fez a juventude vir para aqui e para Portugal foi estar com o Papa. Aliás, é isso que eles dizem, eles só sabem dizer que estão aqui porque é espetacular estar aqui, porque há uma vez na vida e porque vêm ver o Papa. Não dizem mais nenhuma razão, o que é lamentável, na minha opinião, os jovens não saberem ao certo porque é que estão aqui. Bom, mas pior do que não ter a mínima ideia do que vêm fazer a Portugal é dizerem que vêm encontrar-se com Cristo, porque para se encontrarem com Cristo não precisam de ir a Portugal. Cristo está em toda a parte, é omnipresente, portanto, quando tentam justificar algo que não têm a mínima noção, ainda é pior. Vale mais não dizer nada, vale mais continuar a dizer que é espetacular e que é uma vez na vida e que vêm ver o Papa. Então, e qual é o ponto positivo? É que vemos nas televisões quase todos os meses encontros de 30, 40, 50 jovens LGBT, quem e menos, a proclamarem o orgulho de serem o que são. Pois, esta é a oportunidade dessas meia dúzia de pessoas perceberem que há milhões que, felizmente, são pessoas não LGBTQI menos e que garantem o futuro da humanidade. Os LGBTQI menos o que fazem é contribuir para que a humanidade termine. As pessoas ditas não LGBTQI, ou seja, pessoas normais, o que fazem é contribuir para a continuação, para o progresso da humanidade. E são muitas vezes mais, milhões de vezes mais. E ainda bem.